Olá alunos, professor Lindemar falando, aqui nós estamos gravando a aulinha para os alunos que não podem, não estão podendo vir na aula presencial, lembrando que nós estamos tendo as aulas presenciais normalmente, seguindo com certeza todas as recomendações de segurança, distanciamento, higienização das mãos aqui da nossa sala, uma vez que a gente já separou bastante, distanciando as cadeiras umas das outras e dividimos as turmas para ficar a quantidade menor possível. Mas de qualquer maneira, a mesma aula presencial a gente também vai estar enviando aqui no grupo para que aqueles que não puderem vir, puderem acompanhar e não ficar atrasados nos estudos. A gente só pede que realmente se interesse, preste bastante atenção no vídeo, pause o vídeo, volte o vídeo porque é importante que você acompanhe as atividades. E qualquer dúvida é só perguntar ou no grupo ou enviar diretamente no meu WhatsApp particular. Beleza? Então hoje aí, nós vamos começar pela página 132 e depois vamos na 133. Lembrando que essa prática aqui, a gente já fez as anteriores, até a 131. Então hoje a gente vai fazer essa 132 e 133. E logo após, a gente faz as atividades que estão no final da postila. Ok? Então abre aí a tua postila, pegue o teu lápis para que a gente possa fazer essa página 132. Bom, essa prática extra aí, que é o extra practice da unidade 3, da unidade 3, nós temos aqui o extra practice, unit 3. Aqui está escrito, write sentence under the correct pictures. Então escreva as frases embaixo das imagens corretas. Então nós temos aqui quatro frases. I'm tired, I can't do my homework. Eu estou cansado, não consigo fazer minha tarefa de casa. Demonstrando aqui raiva, ó, meu jardim, o que é isto? Eu estou zangado agora. It's my birthday, I'm happy. Então é meu aniversário, eu estou feliz. E I'm sad, I can't swim. Eu estou triste, eu não sei nadar. Então observe, ele está demonstrando aí nessa atividade, aquelas sentimentos, né? De raiva, de alegria, de medo, de felicidade, que a gente estudou na unidade 3. Então vocês vão ver aí na postila de vocês, que tem quatro imagens diferentes abaixo. Onde cada frase dessa, deve ser escrita logo abaixo da imagem. Mas de acordo com o que está sendo relatado aqui, ó. Então nós vimos essas qualidades. Tired, cansado, angry, zangado, né? Happy, feliz, sad, triste. Então pela expressão facial e pelo que vai estar na imagem da atividade, vai ser fácil identificar. Então olha aqui o rosto dessas pessoas, ó. Então de acordo com aquilo que está descrito lá em cima, observe a carinha da menina. Obviamente ela não está gritando não, tá gente? Aqui ela está demonstrando que está cansada. Então se você lembra aí do vocabulário, né? Como é que se fala cansada em inglês? Com certeza você vai encontrar a resposta aqui. E ela está fazendo a tarefa de casa. Essa outra aqui é mais fácil ainda, né? Já demonstra pelo rosto a felicidade, né? Aqui no caso está fazendo o aniversário. E logo na parte de baixo, você vai ver que tem também outra situação, ó. O menininho, ele está com o pé quebrado, a carinha de triste, os coleguinhas dentro da piscina. Então ele não pode, né? Está aqui dentro, né? Ele não pode nadar por conta do pé quebrado. E aqui é a situação do homem que está muito chateado. Porque o cachorro dele, ó. Então, de acordo com as imagens acima, as frases acima, Vamos fazer a primeira parte de pronúncia. Repitam I'm tired I can't do my homework Segunda frase Repitam My garden What is this? I'm angry now Terceira frase Repitam It's my birthday I'm happy Quarta frase I'm sad I can't swim Muito bem Então, mais do que óbvio, vocês que estão bem afiados na parte de vocabulário Com certeza vai identificar as frases Então você vai pausar o vídeo Para poder escrever essas frases aqui abaixo das imagens Então nós temos a primeira situação Da menininha que está cansada Então nós vamos ter a primeira frase I'm tired I can't do my homework I'm tired I can't do my homework Então, eu estou cansada Não consigo fazer minha tarefa de casa Depois nós temos essa frase aqui My garden What is this? I'm angry now Meu jardim O que é isto? Eu estou zangado agora Obviamente que trata-se dessa imagem aqui Então escreva aí My garden What is this? I'm angry now Na terceira frase It's my birthday I'm happy Então, é meu aniversário Eu estou feliz Obviamente Essa é a imagem It's my birthday I'm happy E a última frase aqui I'm sad I can't swim Então, eu estou triste Não posso nadar Obviamente Essa é a imagem aqui Então você vai escrever aqui embaixo I'm sad I can't swim Pausa o vídeo Para poder escrever E assim que terminar Volta para o vídeo Para a gente ir na página 133 Aqui na página 133 Nós temos uma tarefinha Você pode fazer aí No caso Na sua casa mesmo Tá, gente? Ou se você quiser Você pode perguntar no grupo Para algum colega Ou no WhatsApp Do colega Está falando sobre O que você faz Nas suas horas vagas Então What are your free time activities? Então Qual é a atividade que você faz Na hora vaga? Aqui no lugar do name Você vai colocar Então aqui O nome Do colega Você pode colocar O seu também Aqui E de mais Três colegas Pergunta aí No WhatsApp dele Em relação a essa página Na página 133 Então, por exemplo Se o seu colega Nas horas vagas Gosta de brincar de bola Play ball Marca um X aqui Se ele não gostar Ou ela não gostar Não marca nada Depois Se gosta de jogar tênis Play tennis Marca aqui Se não gostar Não marca nada Depois você tem aqui Swimming De nadar Mesma coisa Ride a bike Andar de bicicleta Read a book Ler livro Play video games Brincar de video game Ou talk on the phone Conversar no telefone Você vai marcar E aí você vai escolher Por exemplo Um desses colegas Não pode ser você Para relatar aqui embaixo O que seu colega Gosta de fazer Então, por exemplo Aqui tem uma sugestão Digamos que você tenha Um colega chamado Paulo O que o Paulo faz? Paulo can play soccer And swim Você está falando Que o Paulo Ele sabe Jogar futebol E nadar Então, foi aquilo Que ele gosta de fazer Lá em cima Isso aqui é para que você Possa usar Aquele verbo Can Que significa Poder Saber E conseguir E aqui Depois você vai Colocar Se você quiser Mais uma pessoa Um colega seu Aqui no caso Da sugestão Carolina Carolina Então, Carolina Can play video game And volleyball Carolina Ela sabe brincar De video game E também de Vôlei Ok? Então, essa é a nossa Primeira parte da atividade É bem fácil Tá? Pause o vídeo Qualquer coisa Vocês retornam o vídeo Para que você possa entender Exatamente como deve ser feita A tarefa Finalizado isso Você vai para a página 163 Nós iremos fazer Uma outra atividade Que tem lá Tá? Página 163 Então, quem terminou A atividade anterior Vá na página 163 Eu vou aqui também Mudar Para a página 163 Essa é a página 163 Nós temos aqui Uma atividade Você pode colocar A data de hoje Nós vamos ver aqui Esse bilhete Tá? Eu vou fazer a leitura Em inglês E já vou traduzir Para vocês Que vocês possam Fazer a atividade Então, tem aqui Sweetie Today Is a special day It's dad's birthday Please Take a shower Calm your hair And brush your teeth Oh, yes And do your homework There is a cheese sandwich In the fridge Eat it Ok? The surprise party Is at 9 o'clock Be ready for the party Kisses Mom Então, ó Querido Hoje é um dia especial É o aniversário Do papai Por favor Tome seu banho Pentil seu cabelo Escove seus dentes Ah, sim E faça sua tarefa De casa Há um sanduíche De queijo Na geladeira Comam, ok? A festa surpresa É às 9 horas Esteja pronto Para a festa Beijos Mamãe Ok? Esse xoxo Que aparece aqui Não lê xoxo Não, tá gente? É kisses Kisses É uma expressão Idiomática Que vai significar Beijos Muito bem Aí aqui do lado Você vai ver Que tem As atividades Que a mãe dele Deixa no bilhete Então A intenção Da atividade aqui É você numerar Qual é a sequência Que aparece aqui No bilhete Então qual é a primeira coisa Que ela Determina Que ele faça aqui Então quando a gente Faz a leitura Você vai encontrar Please Take A shower Então Take a shower É a primeira ordem Que ela deixa Para ele E o que significa Take a shower Tomar banho Então no desenho Tomar banho Você então Vai escrever O número 1 Number 1 Então essa foi a primeira Ordem que a mãe deixou Se você for procurar Um pouquinho mais abaixo Você vai encontrar A segunda ordem Calm Your Hair Então pentee o seu cabelo Então procura aí Qual a imagem Que ele está penteando o cabelo E coloca o número 2 Desce mais um pouquinho Você vai encontrar Brush Your Teeth Que é Escove Seus dentes Então vai ser A terceira ordem Vai estar dando Vai estar dando Aí desce mais um pouco Você vai encontrar aqui também Do Your Homework Faça sua tarefa de casa Qual imagem se refere A tarefa de casa E coloca o número 4 E você vai procurar O que é aqui Que ela fala Do sanduíche E ela fala Eat it Coma Então a imagem que ele está comendo O sanduíche Obviamente vai ser A quinta Ordem E por último Ela fala da festa surpresa Do surprise party Então esteja pronto Para a festa surpresa Be ready for the party Então seria A sexta frase Está pronto Para a festa Quando você Então faz A numeração Dessas ordens Você vai encontrar Essa sequência Aqui De cima Para baixo Você vai encontrar 4 1 6 3 5 E 2 Ok Então essa é a parte Da página 163 Qualquer coisa Pausa o vídeo E volta aí Para que a gente possa avançar Para a página 164 Então indo para a página 164 Página 164 Nós temos aqui Na página 164 Alguns comandos Os comandos são Silence Please Repitam Silence Please Que é silêncio Por favor Repita esse daqui Stand up Que é fique Em pé Repita esse Close your books Feche Seus livros Repita esse It's time To get up Então é hora De se levantar Você vai encontrar Aqui do lado 4 imagens Para você Relacionar isso Então se você sabe Que silence Please É silêncio Por favor Você vai observar A imagem E colocar Numeração adequada Ok Aí depois Você vai para Stand up Fique em pé Também observe Qual é a imagem Que está indicando isso Para ficar em pé Stand up Depois Close your books Feche seus livros E It's time to get up É hora de ficar em pé Quando você observa Então você acaba encontrando Essas respostas aqui Bem fáceis Então na letra A Ela fazendo O gesto de silêncio Então Silence Please Na letra B Todo mundo Ficando em pé Stand up Na letra C Fechar o livro Close your books E por último A letra D It's time to get up É hora É hora de se levantar Tranquilo? A intenção é você rever Os verbos De ações cotidianas Aqui no item 3 Nós temos a atividade De completar o diálogo E depois vamos verificar Então Complete the dialogue And check Nós temos aqui a palavra Because Que é porque Bakery A padaria Breakfast Café da manhã Everything Tudo Hi Oi School Escola E What O que? Vamos repetir aí Na sequência Eu falo aqui E vocês repetem daí Because Bakery Breakfast Everything Hi School What Beleza? Então vamos lá Haverá aqui O texto Hi Miguel Então observa as frases Completas aqui Hi Miguel Is Everything Everything Ok? Oi Miguel Está tudo bem? É isso que significa Essa frase Oi Miguel Está tudo bem? E o Miguel Responde Hi 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 Amy I'm not Ok Oi Amy Eu não estou bem I'm not Ok Aí a Amy Pergunta Why not? Por que não? E ele vai ter que dar Então Se você faz a pergunta Com o why Que é porque Para a pergunta O porquê De resposta É Because Então ele vai vir para cá Because I'm late For E completa com School School Porque Eu estou atrasado Para Escola You are late Too Você está atrasada Também E a Amy Ele fala No We are not No Nós não estamos E o Miguel fala What time is it? Nós aprendemos a fazer pergunta das horas Ok Então Olha lá What What time is it? Que horas são? E ela responde It's six Thirty São seis E trinta E ele What? O que? We are not late Miguel Nós não estamos atrasados Miguel Let's have Breakfast Vamos tomar o café da manhã Breakfast At the Bakery Bakery Então vamos tomar café da manhã Na padaria Beleza? Então as palavras na ordem ficaram Everything High Because School What Breakfast Bakery Ok? Então essa é a página 164 Qualquer coisa volta o vídeo Pausa aí Tá gente? E aí a gente vai pra Pra próxima Que é a três Na página 165 Então Vamos pra página 165 Página 165 Nós temos aqui Um A atividade Usando O verbo modal De possibilidade Que a pessoa consegue fazer Alguma coisa Sabe fazer Nós temos aqui Daniel Can Monica And her Mother Do Can't Lembra que Can't É a forma negativa Do Can E The teacher Is Muito bem Aí nós vamos ter aqui do lado As opções Como Love Gardening Adora fazer Jardinagem Play Play the drum So well Toca a bateria Muito bem Angry Zangado E play The guitar Toca Violão Quando a gente faz as combinações Dessas frases Observe Como é que a gente Já tem Falando Que o Daniel Sabe Então o Daniel Sabe o que Tocar A bateria Muito bem Então nós iremos Combinar A letra A No Play The drums So well Então coloca a letra A Aí vai para a letra B Mônica e a mãe dela Mônica and her mother O que as mulheres gostam Geralmente de fazer No caso aqui Das textos que a gente leu Love Gardening Adoram fazer Jardinagem Então letra B Na letra C Dill Can't A Dill Não sabe Ela não sabe Tocar Violão Can't Play The guitar Beleza? Então vai ser a letra C E o último The teacher Is angry A professora Está Zangada Depois que a gente faz Essa combinação Que ficou nessa ordem B A D C Então juntando As duas partes Nós vamos escrever A frase por inteiro Aqui embaixo Então por exemplo A primeira frase Que é da letra A Vai ficar Daniel Você pode Pegar ali Daniel Can't Play The drums So well Está lá Daniel Can't Play The drums So well Então você vai escrever Isso aí Depois você vai fazer A combinação Da letra B Mônica And her mother Love Gardening Está lá Love Gardening Mônica And her mother Love Gardening Letra C Dill Can't Do Can't Play the guitar Play the guitar Então escreve isso Na terceira linha Na quarta linha The teacher is Angry The teacher is Angry Então essa é A quarta linha E logo depois A gente vai ver As imagens Aqui embaixo Então agora Que você já sabe O que significa As frases Fica fácil Você identificar Então se o Daniel Sabe tocar a bateria Obviamente Que a letra A Aqui está ele Tocando a bateria Letra A Na letra B Mônica E a mãe dela Adoram Fazer jardinagem Então estão aqui As duas Fazendo jardinagem Letra B Na letra C Dill A menininha Que não sabe Tocar violão Can't Play the guitar E A professora Olha a caladeira De braba Letra D The teacher Is Angry Ok Escreva as frases Eu sempre falo Pause o vídeo Para vocês não acharem Que tem que ficar Seguindo o vídeo Direto Dá o pause Volta Se quiser entender Novamente E aí a gente vai Para a página 166 Que é a última Parte de hoje Estamos quase acabando Então aqui Nessa atividade Da página 166 Também é bem fácil A gente viu ali A gente trabalhou Sobre os emoticons Lembra As carinhas Que a gente tem No whatsapp Então vamos lá Pegar o Paul Olha a carinha dele Do Paul Então Essa expressão aqui É de cansado Tá Então Paul Is feeling Sad Repitam Paul Is feeling Oh perdão Paul Is feeling Tired É cansado Eu falei Triste Mas é cansado Essa carinha aqui É de cansado Não é de triste Então a palavra Cansado em inglês Tired Aí vai para Camille Olha a carinha dela Então vamos completar a frase Tudo tem que ter isso aqui Is feeling E depois O que que ela traz Então Camille Is Feeling É a mesma palavra Que tem aqui Feeling Is feeling E pela carinha dela Happy Happy Então a Camille Está se sentindo Feliz E a última aqui Que é a Pathy Carinha de chateada Então tem que completar a frase Tá Então ó Pathy Is feeling Igual como tá aqui Is feeling Porque isso aqui Significa Está se sentindo Então Pathy Is feeling Bored Bored Beleza? Então completa aí E essa aqui Vai ser a nossa última parte Ó Olhe e complete Look And complete Then Draw What you can And can't Do Lembrando que Can É quando a pessoa Sabe Sabe Consegue Ou pode E can't É quando a pessoa Não sabe Não consegue Ou Não pode Então nós temos aqui A imagem da Mandy Observe o que ela não sabe E o que ela sabe Tá Então a pergunta é Can Mandy Play tênis? A Mandy sabe jogar tênis? Então se ela não sabe Olha lá No No She Can't Então nós temos que pegar daqui Então No She Can't Então não Ela não sabe O que ela sabe fazer aqui? Aí tem que saber Aqueles verbos com os complementos She Can Ela sabe De acordo com a imagem Paint Então Ela sabe Pintar Então você vai escrever Paint Aí vai para o Kevin Olha o que o Kevin não sabe fazer E o que ele sabe fazer Então Kevin A pergunta Can Kevin Então aqui é o verbo nadar Swim Can Kevin Swim O Kevin O Kevin sabe nadar? Não Então no He O que é ele? Can't Então não Ele não sabe Can't Não sabe No He Can't Ele He O que que ele sabe fazer ali? Can Play The Guitar Então ele sabe tocar violão He Can Play The Guitar Aí você vai ver aqui a Sandra O que que a Sandra não sabe fazer? E o que ela sabe fazer? Tirar foto, tá? Então tem que fazer a pergunta também, tá gente? A primeira aqui, ó É para você se basear E observe que vai faltando os pedacinhos depois, ó Até não sobrar nada Então a gente vai fazer aqui nesse último Quando chegar aqui os desenhos, tá? Em relação a você Então vamos lá Então a Sandra aqui Então a pergunta é Can Sandra Play soccer? A Sandra sabe jogar futebol? Na resposta No She Can't Faz as letras pequenas Para poder dar certinho aqui no espaço Qualquer coisa eu uso aqui embaixo Então No She Can't O que que ela sabe fazer? She Can Take Pictures Ela Ela sabe tirar foto She Can Take Pictures E esse último aqui Você vai criar então Tá? Cria aí uma situação de um colega aí seu Imagine aí o que que ele sabe fazer Ou ela sabe fazer E o que que ela não sabe? Você divide aqui no meio E coloca alguma coisa que ela não sabe fazer Ou ele não sabe E bota um X E aqui alguma coisa Que sabe fazer Um exemplo Digamos que aqui O seu colega não sabe pintar Então você Pega esse desenho que tá aqui, ó Tenta fazer aqui E bota um X Vai mostrar que não sabe Tá? Por exemplo O Bob Aí eu vou escrever Can Bob Paint É só um exemplo, tá? Se quiser usar esse exemplo Não tem problema Can Bob Paint É igual tá aqui um desenho Né? Do Bob desenhando aqui Só que com X Para dizer que ele não sabe Então Can Bob Paint O Bob sabe pintar E eu vou ter que dar a seguinte resposta No He Can't Não Ele não sabe Ponto E aqui digamos que eu desenho o Bob jogando futebol, né? Mais ou menos esse desenho aqui Eu vou dizer que ele sabe jogar futebol Aí eu vou escrever o quê? Depois do No He Can't Vou escrever He Can Play Soccer He Can Play Soccer E aí a gente finaliza Essa atividade, tá? Se tiver dúvida, como eu falei Manda aí no grupo do WhatsApp Ou manda No meu Particular Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos Peguem firme aí isso tudo E não deixem de fazer as atividades Bye, bye